Então como é que me estás a cantar? Vamos agora, vamos agora. Ora, queres fazer ensaio comigo? Vamos ensaiar. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, Qualquer homem como eu fica submisso Esse olhar que me domina O seu dom de enlouquecer Só o inferno que há no céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo, venero Mas vivo por um, dois, três Um, dois, três Nego e não nego, sou força, sou medo Por isso te digo apenas talvez Pois tu és pê, 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 pê És perigosa, és perigosa Afinal já estou em casa És pê, 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 pê És perigosa, és perigosa mulher Olha, veja se o que é fazer um processo com uma canção Eu digo que uma mulher é mais perigosa Não, mas as mulheres são perigosas E tu que o digas? As mulheres são muito perigosas É uma coisa, é um bisco lojo muito bem O que é que eu gosto de dizer? Um bisco lojo muito Olha, como é que é? Agora eu fico profilado Vocês cantam aqui comigo, é isso? Ficas em cima, antes de vamos para baixo A produção, a produção, a produção A produção, a produção Ok, ok, ok Tem o perfil, tem o perfil Olha, o vosso espaço é muito convidativo A piscina é funda? É em dois metros, senhor Porque há pessoas que não sabem nadar Em parte Ou em toda, por toda a extensão Não, a partir daqui Relaxa quem encaixa Ora, se quiseres tem lá qual sois Se quiseres, vem aí ao banho Já houve aqui um colega aí meu Que mandou um mergulho com o banho Bem Foi o daquim É o que o diga Jorge Não, foi o daquim O daquim O daquim O daquim O daquim Como é que ele se chama? O que está a comer? É o jojão Jorge, desculpa Desculpa Bem, bora lá, bora lá Bora, bora Não sei se a produção já está in loco Ah, para trás Para trás Eu vou tirar comigo Here we go Amore Pode estar de suga não? Vire-te Pode estar de suga Sergio Rossi Uh Fat Rob Mr. Masso Uh Here we go No teu jato de menina No teu corpo de mulher Qualquer homem como eu Fica submisso Esse olhar que me domina O teu dor de enlouquecer São o inferno que há no céu Dos meus sentidos Quero e não quero Eu fujo Tenero Mas vivo Por um, dois, três Um, dois, três Não nego Sou força Sou medo Por isso Te digo Apenas Talvez Pois Mas tu és Pe-pe-pre-ep? Pe-pe-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Fe-pre! Azul Pois tu és perigosa, mulher O teu jeito de menina, no teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica subiço Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer Sou o inferno que há no céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo, venero Mas vivo por um, dois, três Um, dois, três Quero e não nego, sem força, sem medo Por isso te digo, apenas talvez Pois tu és perigosa, mulher Tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa, mulher És perigosa, mulher Danger, danger, watch out for her This little kitty bites more than she burns If you like a gravy, then you're the one for her Turn your life around and leave your mind in a blur Let him know, sir, he knows Tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa Mulher pois tu és perigosa Perigosa Mulher pois tu és perigosa Mulher pois tu és perigosa